E aí galera, tudo beleza? Quer aprender a cortar um guieiro, um espigão, partindo do zero dentro do fechamento dos frechal? Vem comigo que eu vou explicar para vocês. Um esquadro com 13 centímetros e meio de carro por dentro. E o esquadro é 35, vai dar 30, é 30 centímetros de comprimento, vai dar 30 e meio. Esquadro normal. Vem de baixo, olha a curva da peça e joga ela para cima. Vem por cima dela aqui com o esquadro e joga aqui 3 e meio. Por que 3 e meio? Porque a inclinação do telhado, ela é 35%. Você vai jogar 3 e meio aqui e fazer o risco dela. Para simplificar, você vem por baixo aqui e risca com a posição que o esquadro está. Ele vai se transformar em uma referência de risca do outro lado. Aí você passa isso aqui, esse, esse aqui. Aí é o seguinte, eu preciso aqui de 9 centímetros no rabicho dele aqui. Do comprimento dela. Aí eu venho aqui e põe 9 centímetros. Vem no esquadro daqui e puxa ele aqui, olha. Está vendo, olha. No esquadro da risca lá. Eu tenho meus 9 centímetros. Agora eu venho aqui também e passo o 45. Agora eu tenho as duas referências dela que vai estar lá embaixo. Esse é o meu corte que eu vou fazer. No serrote, na serra. Vai acompanhando que eu já vou te explicando como é que funciona. Agora é o risco que eu pus lá e risquei por baixo. Ele ficou em cima aqui, olha. Está vendo? Aí agora eu vou procurar a mesma risca. Mas isso aqui é caso você não risque ele. Isso pode ser referência para os guieiros da casa toda, no caso. Quando você for fazer os guieiros nessa inclinação. Olha onde ele vazou em cima do outro, olha. É os pontos de referência que eu tenho de lá, olha. Está vendo? Aí o que que acontece? Vou cortar aqui talvez. Ficou um ponto dele sem passar, que é a ponta do rabicho. Esse ponto. Vou passar ele para cá. Agora nós vamos fazer a referência dele aqui, olha. Fechou. Aí muita gente vai perguntar, mas isso vai ficar fraco demais. Não, o segredo dele está em uma outra peça que nós vamos pôr aqui, olha. No final. A gente vai acompanhando e você vai entender direitinho como ele funciona e a facilidade em trabalhar com ele. Senta a diferença de matemática, matemática fulano, ciclano, bertanto. Você tem inclinação. O squad conferiu os 3.5 com a medida, você pode pôr que fecha direitinho em cima. Tem alguns ajustes para fazer. Mas é o modo mais prático e mais fácil de fazer esse. Agora nós vamos cortar. Cortar. E aí galera, sem reajuste nenhum. Só o corte lá trouxe e encaixou, belezinha. E dos novos sentidos que eu falei que ia explicar no final, é isso que está aqui, olha. Ele não pode avançar a ponta, porque esse aqui vai ter um cortezinho para encaixar o caibo que vai entrar por fora aqui, olha. Por cima dele, para poder pegar o apoio dos outros caibos aqui, olha. E sobre isso aqui, olha. É a peça que nós vamos pôr aqui também, olha. Deve até explicar para vocês no final aí. Continuando o serviço, é isso aqui que eu tinha para explicar para vocês. O corte que a gente fez, certo? E a estrutura que a gente usa para escoar ele aqui, olha. Que é a resistência desse canto do telhado com rabicho de corte zero dentro do frechal. Certo? Por vários motivos. Isso aqui prende essas peças, escoa o guinheiro. Prende essa peça que está aqui, prende também o guinheiro aqui, o espigão. Certo? Vai auxiliar também as terças. Então é por isso que a gente usa esse método aqui na nossa região. Todo mundo aplica, certo? E fica o serviço perfeito.